Música A Comissão Especial das Pessoas Desaparecidas debateu nesta quarta a importância dos registros e documentos para a política de desaparecidos. Uma das medidas consideradas fundamentais é a instalação de postos do DETRAN e do Instituto Félix Pacheco em hospitais e maternidades. Durante a audiência pública foi defendida a integração de instituições como o Ministério Público, Defensoria, DETRAN, Secretaria de Desenvolvimento Social e os municípios para garantir a identificação dos cidadãos. Outra medida necessária é fazer um trabalho com a população de rua para que esses moradores consigam emitir os documentos. Uma pessoa sem documento não é considerada sequer uma cidadão. O Estado brasileiro não sabe, não conhece quem é aquela pessoa. Então a importância da identificação é fundamental para que seja garantido a cidadania e seja o reconhecimento como um cidadão brasileiro que todos os seus direitos sociais e seus deveres sejam garantidos. Essa política, a política de enfrentamento ao subregistro de acesso à documentação básica é uma política intersetorial por excelência. Então se todos os setores, assistência, saúde, educação, todos os poderes do Estado não conversarem, não dialogarem, pouco irá se avançar. Então eu entendo que a potência do Estado do Rio de Janeiro tem sido exatamente esse investimento no diálogo e ações conjuntas multifacetadas. Na audiência pública foram apresentados números do Instituto de Segurança Pública, que chamam a atenção. Nos últimos 10 anos, 51.819 pessoas desapareceram no Estado, o que representa 431 em média por mês. Quando se compara o primeiro semestre do ano passado com esse ano, se constata um aumento de 37% nos registros de desaparecimento. Isso é algo que tem estado visível na sociedade e também em alguns órgãos, por eu não entender a importância desta informação. E quando você começa a levantar essa informação, você vê algo preocupante que faz com que comissões e reuniões como essa venham a ser realizadas justamente para a gente trazer a pauta, para trazer os órgãos que se envolvem de uma forma direta ou indireta, para diminuir essa estatística, que digo de passagem, por mais que nós tivemos a pandemia, que todo brasileiro, todo o povo fluminense teve que se readaptar, nós tivemos um agravo nesta estatística e precisamos diminuir ela através do envolvimento dos órgãos competentes e fazer com que venhamos obter sucesso. Para o deputado Daniel Librelon, presidente da comissão, facilitar a emissão das certidões de nascimento e registros civis, por exemplo, é fundamental e deve ser colocada em prática como uma política de estado. Nós precisamos entender a importância desses registros desde o nascimento, até porque quando nós falamos de pessoas desaparecidas, entenda-se que são pessoas que têm identificação e não são encontradas. E as pessoas que não têm essa identificação? Não deixa de ser uma pessoa desaparecida, porque ela não tem nenhum registro. E isso faz com que a dificuldade no seu desaparecimento ou na questão de você obter o benefício governamental dificulta aquele cidadão de ter o seu direito respeitado e também buscar através dos direitos governamentais.